Curva entreneirando, estamos aqui em Terlagos com a Fernanda Mota, que é sócia do nosso clube Irmãos da Estrada e está com essa camper novinha que nós vamos mostrar para vocês agora. Então pessoal, estamos aqui com a Fernanda, que é a dona da camper e vai mostrar para a gente. Fernanda, há quanto tempo você está com a camper? Então, faz um mês, senhor. Um meizinho. Acabou de soltar. Está zerinho. Vambora, vamos ver aqui. Vem cá Fernanda, mostra para a gente. Entrou. Direito aqui tem já o balcão com geladeira, né? É, eu colei tudo com velcro, deu certo, viaja. Mostra, 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 tira alguma coisa. Ah, tá. Por exemplo, vazio. Está mais fácil. Olha só. Então tudo fica colado com velcro e deu super certo. Essas flores são artificiais. Eu usei esse porque ele tem um... Transformador? Não, ele tem alguma coisa que protege, assim. Ah, sei, sei, sei. Tipo, tá que nem de computador, né? É. Mas eu não uso todas as tomadas, não. Só uma. Mas é que ele dá uma certa proteção. Tudo que eu comprei está colado com velcro mesmo, lixinho bem pequenininho. Tudo é mini. É da casa dos sete anões. Então tudo está colado com velcro porque funcionou bastante. Porque eu viajei, né? Já, bastante. E nada saiu do lugar. Realmente funcionou. Aqui no banheiro eu coloquei esse espelho de acrílico porque o espelho acrílico é próprio mesmo pra... Pra trailer, pra viagem, pra camper. E... Nossa, gente do céu! E o banheiro, que tá horrível, né? Não, eu falei assim. Fernanda, posso gravar? Fala só um pouquinho. Ficou 40 minutos arrumando. Ah, é? Então, no banheiro eu pus essa lavadora de roupas, ego, brastemp. Eu achei o máximo. A gente tem um, hein, Mauro? Ela só compra usada. É. O porta-pote, tudo também está preso com velcro e funcionou muito bem. Achei muito bom. Até o lixinho do banheiro, tudo. Agora, o espelho, que era um espelho normal aqui do banheiro, realmente eu vi que não funciona espelho nesse tipo de veículo de recriação porque ele quebrou. Quebrou. É vidro, né? Ele... Essa parte aqui que... Esse já veio original. Tá. Ela abriu no meio da viagem e quebrou o espelho. Tá. Então, tem que pôr. Agora eu estou procurando um espelho igual esse que eu mesma comprei aqui da porta. De acrílico. De acrílico, que eu acho bem melhor. Tá. E aí, pra tomar banho é aqui na... Puxa aqui, né? Então, pra tomar banho... Essa, que é a da pia, ela... Vira duchinha. Vira ducha e você toma banho. Ou você... Você pode acoplar ela aqui ou segurar pra tomar banho. Eu acho até razoável o espaço do banheiro, assim, pra você tomar banho. Que tem 120 litros de água. Então, 100... 100 litros na caixa d'água, que fica ali embaixo do dinete, né? Tá. Eu acho bem funcional. É uma clarabóia... É, eu... Eu preferi pôr duas clarabóias, né? No camper, porque é uma opcional, né? A do banheiro já vem. Mas, ah... Eu preferi pôr essa aqui, que é uma clarabóia grande aqui na cozinha. Porque eu acho ótimo perto do fogão. Ah, dia quente também, né? E também dia quente. Circula mais. Já... Já dá mais certo. Só a pia, né? Que eu te falei que eu preciso bolar um... Porque realmente você... Faz uma cantoneirazinha e resolve. É, fazer uma cantoneira, isolar melhor aqui com silicone. Só algumas coisinhas que eu vou adaptar do que já foi... Porque tudo isso é entregue... É... É pré-fabricado, né? É entregue pra todo mundo igual. Agora eu vou começar a adaptar as coisas, né? Que bem servido de armário, né? É, então são três armários desse lado. E mais um aqui. Né? Eu optei... Ah, você pôs ar-condicionado, né? Por colocar ar-condicionado. Né? O ar-condicionado, é... Para os dias mais quentes, ele só funciona quando você tá conectado à rede. É... Agora, o climatizador, ele funciona... É... Na bateria. É... Ele é 12 volts. Tá. Eu coloquei também a televisão, que é articulada, né? Tem... Então aqui, ó... Pra quem não entendeu, você entra lá... Aí você tem desse lado aqui o banheiro, do outro lado a pia e a cozinha. Aí aqui tem um sofá, com a mesa, né? Que agora tá tirada. Isso, a mesa tá tirada. Ela fica aqui. Ela fica aqui. Ela põe aqui embaixo, você põe a mesa aqui, põe essas almofadas e vira uma cama desse tamanho. Também vira outra cama. Dá uma cama... E a cama é bem grande, a cama que tem original, né? Que ela... Ah, essa é por cima já da cabine do... É... Ela tem de comprimento 1,50m, sendo que as camas de casais tem 1,38m, né? Então eu acho bem legal. Tá. É um tamanho bem confortável pra você dormir. E pra dirigir? Pra dirigir. É difícil, não? Você levar mais peso atrás? Como é que é a sensação de dirigir uma camper? Quanto pesa mais ou menos? Ela pesa 750 quilos. Sem... Sem tralha, né? Sem os equipamentos, sem a tralha. Sem a carga. Exatamente. Sem a cerveja. Aí... Se você for já contar com o seu... Se você for andar carregado com o tanque cheio de água, porque ela não tem tanque de... Água servida. Ela só tem a água limpa. Tá. Então são mais 100 da água. O que eu senti é que a caminete é muito forte, né? Eu quase não senti muita coisa não. Só na subida que eu sinto que ela... Ela dá uns tranquinhos. É a única coisa que eu senti. O que eu achava que ia acontecer, que ela ia balançar quando passasse de... Do lado, por exemplo, de caminhões. Não... Só assim quando é muito grande, quando é um ônibus muito grande. Realmente aí... Deixa eu só explicar aqui, ó... Esse barulho... Nós estamos em Telagos. Hoje tem corrida. Tem um monte de corrida, de um monte de categoria. E aí... Tá tendo também um encontro de motorhomes e de eventos em criação. Então a Fernanda veio. Ela já dormiu aqui, idiota, pra hoje. Junto com a galera. Depois nós vamos mostrar rapidinho ali. Mas tá cheio, gente. É... Mas já foi... A maioria já foi agora. E nós estamos do ladinho na pista. Então quando passa a bateria dos carros aí... Vai sair barulheiro aí. Agora calma. Então não tem muita diferença, né? Pra mim, assim... Eu acho que não. Porque esse camper, na verdade, ele é o menor. E eu optei pelo menor, justamente... Além de eu ser sozinha, né? Não precisar de um camper maior. Mas também por causa da direção, né? Que quanto maior, mais a instabilidade ia ter no veículo. E na direção. E eu tô... Assim, eu acho que... A maioria das pessoas que vieram aqui ver, né? Que ficaram com curiosidade... De fora elas acham que... Nossa, deve ser pequeno. Aí quando elas entram aqui... É, mas é verdade. Elas têm a opção... A impressão que... É exatamente essa sensação. Vai aparecer nós dois aqui. Exatamente essa sensação. Você tá de fora, você olha e fala assim... Nossa! Que pequenininho. Que minúsculo. Mas quando você entra, é surpreendentemente grande. É... Pelo tamanho que ela tem. É muito bem aproveitado. E assim... Pra viajar um casal ou uma pessoa, como ela... Né? É... Com o caso dela. É... É muito tranquilo. É muito confortável. E tem o mínimo, né? É o que você tem que ter, na verdade, né? Porque você exagera com muita coisa, muita traga. Sim, sim, sim. Eu, assim, tô me adaptando com essa questão das coisas que eu tenho que levar, né? Claro que eu já tinha uma experiência em camping que me ajuda bastante. Muitas coisas que eu carrego aqui, das tralhas mesmo, já eram de camping, já eram super adaptadas, né? Balde, porta-pote, já tinha. Tinha, é... Pia, né? De camping, né? Pra mim, foi mais fácil, né? Mas, mesmo assim, eu tô trocando com o pessoal. Porque o ideal, o legal de você vir em eventos, né? É que, realmente, você vai ali. Aí, um tem uma luz, assim. O outro tem um balde, assim. O outro tá a máquina de lavar, assim, menor que a sua. Aí, você fica trocando muitas ideias com o pessoal. Fora as pessoas que você conhece em eventos que têm o mesmo estilo de vida de você, de alguma forma, né? São pessoas com espírito mais livre. São pessoas que gostam de viajar, que têm os mesmos gostos que você. Então, é fácil você fazer amizade. Legal. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.